Um outro ponto que eu quero mostrar é que ainda não ficou 100% a migração, não porque agora o projeto a gente vai ter que fazer algumas atualizações saindo do suporte livre e indo para o AndroidX, não. É porque olha o que ele faz, aqui ele já tem o import correto, AndroidX, fragment, app, fragment, correto? E aí não sei porque, olha o que ele fez, ele adicionou esse trecho também do pacote no código, então em muitos pontos isso acontece, mas assim, não é que vai dar erro, não vai dar erro, seu código simplesmente fica inchado, sem necessidade nenhuma, você trabalha só com import, então você vai vir nesses pontos e fazer esse tipo de coisa, beleza? Eu não vou fazer isso aqui em vídeo porque é uma coisa muito simples, você não vai ter que corrigir nada em questão de essa classe estar errada, é simplesmente ir fazendo isso, só toma um cuidado, porque tá vendo que aqui tá com esse mesmo problema, então a gente vai ter que ir lá no divider, C, Ctrl F, e buscar ele e tirar essa parte, ok? Só que em outros pontos não, em outros pontos é porque eu não passei esse projeto pelo Optimize Imports, ainda, não passei ainda. Então, por exemplo aqui, o View, não tem nenhuma View sendo utilizada mais aqui no Account Settings Activity, e ele tá falando aqui, ó, esse import é desnecessário, certo? Então a gente poderia ir lá no Optimize Imports e fazer essa limpeza, mas toma cuidado, não faça isso antes de fazer todas essas atualizações aqui, ó, do AndroidX que tá sendo repetido em código, na mão, porque se você der o Optimize Imports tem grande chance de você fazer o quê? Você remover esse import aqui e ficar com os códigos assim, ó, deixa eu dar um Ctrl F, aqui, e olha só como é que vai ficar bem ridículo, né? Não tem porquê ter isso, faz na mão primeiro, tirando do código o caminho do package, certo? E aí depois, quando você fizer tudo, pelo menos com aonde tiver o AndroidX, você vai lá e dá o Optimize Imports que vai remover o que não é mais necessário, ok? Então, deixa eu fechar aqui, aqui também, aqui também que a gente atualizou aqui o acesso, né, ao ID do Image View, do Test View do Snake Bar, beleza? Então, não esquecer, primeiro, vamos pro Migre automaticamente, depois, você verifica se esse camarada está presente, os dois com o True, ok? Com o Valor True, se não tiver, é um forte indício de que você vai ter que vir classe por classe, layout por layout, ok? Aplicando a atualização, igual eu fiz aqui, aí você pode seguir tranquilamente, né, pelo projeto, pelo artigo aqui, fazendo as atualizações, como eu fiz, certo? Eu não sei dizer também porquê que ele não atualizou esse camarada aqui, ó, o Recycle View Selection, e continua, mesmo se você não atualizar o Recycle View Selection, ele continua funcionando sem problemas. Atualizando também, ele funciona. Então, eu prefiro atualizar e ficar tudo no Android X, ok? Porque não tem nenhum ponto ali falando que essa versão aqui é uma versão alpha, beta, não é igual a versão que está na suporte livre, ok? Então, pode atualizar sem problemas. Voltando aqui, vamos voltar lá no nosso artigo. Então, podemos assumir que tudo aqui foi feito, né, como eu falei, eu já verifiquei o código todo, inclusive de layout, ele realmente, a migração aconteceu, o layout era o principal problema, tá? Na minha outra versão, quando eu fiz a migração automática, depois de colocar aquele código no Gradle Properties, você tinha que atualizar quase tudo no layout, porque a atualização não ocorria, ok? E aí, trabalhando a tela de galeria e de câmera, vamos vir aqui, já falei o porquê, né? Ah, por que a gente vai utilizar essa API? Porque, primeiro, por que a gente vai utilizar uma API para trabalhar com galeria e com câmera, se a gente pode fazer isso utilizando todas as APIs nativas? A gente não vai reinventar a roda. O nosso domínio de problema é vendas de calçados no aplicativo mobile, certo? É nisso daí que a gente tem que quebrar a cabeça, é nisso daí que a gente tem que fazer o melhor para conseguir converter mais. Converter é vender mais calçado, certo? Se você quiser fazer na mão o código de galeria e de câmera, você vai levar um tempão, porque você vai ter que trabalhar também com solicitação de permissão e tempo de execução. Você vai ter uma série de códigos que você vai ter que trabalhar, inclusive os códigos de falha, né, que é quando o usuário não te dá permissão ou coisa assim, que não faz sentido, né? O cara não te dá permissão se ele quer acessar a imagem, alguma imagem das galerias dele, ou então a câmera. Esse tipo de API, né, API que permite acesso à galeria, que foi feita só para isso, é uma API que tende, mesmo você querendo fazer o código na mão, esse tipo de API tende a ser bem melhor do que o seu código, porque tem vários outros programadores que estão utilizando, certo? E consequentemente ajudando na melhoria da API, ok? E essa API que a gente escolheu, que é a Image Picker, né, ela não é nem de perto mais utilizada, vamos lá, com 300 estrelas, certo? Aqui está a documentação, enfim, isso daqui é inevitável, eu não mexo com a documentação, é o camarada que controla, certo? A documentação está bem atual, ok? A API ainda é trabalhada, certo? Ela é atualizada, ela é mantida pelo principal desenvolvedor dela, e apesar dela ser bem menor do que a Matisse, ela é bem mais completa. A Matisse, por exemplo, não trabalha com a solicitação de permissão em tempo de execução, é você que tem que fazer na mão. E outra coisa, a versão de trabalho com câmera da Matisse, que tem mais de 9 mil estrelas, ela não está ainda apropriada para ser utilizada em produção, eles mesmos falam isso na documentação. Aí você chega na documentação da Matisse, vou repetir, mais de 9 mil estrelas, aí você chega aqui, dependências, está com o PIO ainda, nem a documentação estão atualizando mais, não está em implementation. E essa API aqui, a Image Picker, eu já utilizei ela em outro projeto, é excepcional, funcionou redonda no outro projeto, ainda estava na versão antiga, não precisava de Android X, nada disso, aqui ela foi atualizada, a gente não teve problema com isso, a atualização foi, felizmente foi muito rápida, por causa que a migração automática funcionou. E enfim, é a API que eu utilizo, assim, em questão de galeria e de fotografia, é a mais completa, e um dos outros pontos principais, é que a gente vai conseguir muito, manter isso daqui, o nosso protótipo estático. Lembrando que a gente está construindo aqui, como se a gente tivesse construído o aplicativo de um cliente, então o protótipo estático já foi aprovado. O que a gente não vai conseguir, de tudo aqui, essa parte aqui, a gente até conseguiria, por que não, sobrescrevendo o layout, que está sendo utilizado como surface de câmera. Eu não sei se eu vou chegar nesse ponto do projeto, se vai valer a pena fazer isso, mas é algo bem próximo aqui, eu acho que das telas, de todas as telas que a gente tem em protótipo, essa aqui é mais aceitável, a gente não seguir exatamente como está em protótipo. Ela realmente não vai ficar assim, mas ela vai ficar uma área de câmera, de tirar foto, que é a área fornecida pela API, o layout fornecido pela API. Pode ser que em projeto ainda a gente venha atualizar, só para ver como é que funciona mesmo, essa questão de atualização do layout, quando você tem um layout de API, você quer atualizar o layout para ficar igual ao seu protótipo, mas enfim, essa é a tela que não vai ficar 100% como está definido aqui, mas essa aqui eu fiquei muito preocupado, porque eu queria algo assim, e ficou. Beleza? A gente vai ter que fazer algumas atualizações no tema da API que a gente escolheu, mas vai ser coisa simples, e vai, enfim, funcionar como esperar.